7 Aves da Amazônia Mais Bonita e Única do Mundo Número 7. Arara Azul Grande Arara Azul é um pássaro pertencente à família dos papagaios. É considerada uma das mais bonitas da Amazônia devido a sua intenso cor azul, que cobre todo o corpo. Seus olhos e queixos têm um tom amarelo intenso que contrasta com a plumagem. Pode ser encontrada principalmente no Brasil, Bolívia e Paraguai. Arara vive nas margens dos rios tropicais, além das selvas e florestas onde abundam as árvores. Alimenta-se de um grande número de frutas, como manga, nozes, entre outras frutas. Atualmente, está em perigo de extinção devido ao comércio ilegal de sua plumagem. É muito triste acabar com esse tipo de espécie. Número 6. Japu O Japu da Amazônia é um pássaro muito curioso, principalmente pela forma como faz seus ninhos, que podem medir até 180 centímetros de comprimento, e que fica pendurado nos galhos das árvores. É um dos pássaros da Amazônia que mais atrai a atenção dos amantes desses animais e da ciência. É um dos pássaros mais exclusivos da Amazônia. É verde no peito e parte das costas, enquanto as asas têm um tom marrom misturado com a cauda, que tem tons amarelos. Habita florestas úmidas e florestas desmatadas em áreas do Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. Número 5. Chiribiquete Esmeralda O Chiribiquete Esmeralda é um pássaro da família dos beija-flores. Mede cerca de 8 centímetros e seu peso é de cerca de 4 gramas, sendo o macho um pouco maior e mais pesado que a fêmea. Pode ser encontrada em áreas adjacentes ao rio Amazonas, especialmente no sudeste da Colômbia, onde vive em matas e outra vegetação de savana. Possui bico curto e sua plumagem é verde brilhante, embora também possa ser roxo ou azul. Alimenta-se de flores e pequenos insetos, como vespas. Seu voo é reto e muito rápido, característico da família dos beija-flores. É um dos pássaros mais bonitos da floresta amazônica. Número 4. Choca Selada É um pequeno pássaro preto que pode ser visto perto do rio Amazonas. Mede 18 centímetros. Pode ser encontrada principalmente no Equador e no Peru, em áreas onde a floresta exuberante e com vegetação rasteira. Tanto o macho como a fêmea apresentam plumagem negra com íris escarlate, embora somente o macho possua manchas brancas nas asas. Ambos os sexos possuem uma área sinalizadora no dorso. Foi descrito como quase ameaçado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, devido a suspeita de que sua população, ainda não quantificada, decairá entre 25% e 30%. Número 3. Araracanga Araracanga ou Arar escarlate, é considerada uma das aves mais bonitas do planeta e uma das mais comuns na Amazônia. É caracterizada por uma plumagem vermelha escarlate, integrando tons de azul, amarelo e verde na parte inferior das asas. Ele mora na bacia do rio Amazonas e em grandes grupos da mesma espécie. E foi demonstrado que permanece com o mesmo parceiro pelo resto de sua vida, sendo um dos animais mais fiéis do mundo. É uma das aves mais emblemáticas das florestas neotropicais, mas sua população vem declinando e em algumas áreas já foi extinta ou está em grande perigo. E ainda é um dos pássaros mais populares do mundo. Número 2. Urubu-rei O urubu-rei, é talvez um dos pássaros mais exóticos e impressionantes do mundo, devido a variedade de cores que possui. É um tipo de abutre, por isso se alimenta de animais mortos. Seu corpo é preto e branco, enquanto sua cabeça tem manchas vermelhas, amarelas, pretas e até roxas. Alimenta-se de todos os tipos de corpos encontrados na selva, localizados através de sua visão e cheiro extraordinários. Habita as savanas, prados e florestas tropicais em quase toda a América do Sul. Devido a baixa reprodutividade da espécie e a degradação do seu habitat, é uma espécie cada vez mais rara de se observar. Número 1. Galo da rocha O galo das rochas ou rupícola peruviana, é uma das aves mais impressionantes e bonitas da floresta amazônica, devido a fluorescência de sua plumagem. A plumagem do macho tem um tom laranja brilhante e, pelo contrário, as fêmeas tem tons mais opacos e suaves. É uma das aves mais estranhas da Amazônia, por sua morfologia única. Ambos os sexos têm uma crista de penas em forma de disco e plantadas permanentemente, muito maiores nos machos. Apesar das cores brilhantes nos machos, eles geralmente são difíceis de observar, pois são esquivos e vivem em cachoeiras profundas ou em remotas colinas das planícies. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho